Música Feliz Natal, Boa Vista! Celebre o Natal com a sua família e o Coral Articanto Continuará a sua apresentação Então é o Natal, cantando e com o negro Amarelo e vermelho, rapaz afinar Então é o Natal, o novo também E seja feliz que souber o teu fim Estamos aqui com o Ebert Lima Ebert, o que você pretende? Qual é o seu desejo para este Natal? Eu desejo que seja tudo de bom para todas as famílias Que tenham um novo governo, façam um bom trabalho Que todas as famílias tenham um bom emprego Que felicidade, um 2019 perfeito que está chegando aí Eu espero que esteja bastante paz na nossa vida Música Música Neste Natal desejamos a você Um Natal que você possa reconhecer Que você possa estar perto da sua família E que saiba o verdadeiro significado do Natal Que é amar, respeitar E que se torne um Natal especial Junto com as pessoas que vocês amam A todos vocês, um Feliz Natal! Música Música